Aqui é do céu, aqui é do céu Ah não, é a esquerda? Isso, eu vou aqui e eu coloco o meu Tommy of Magic aqui à esquerda, da selva Que eu vou criar a cidade de Jail E essa cidade, eu não entro nela agora, é muito importante isso Porque se eu não me engano, assim que você entra, ele libera uma missão E... bem, não é essa a missão que eu quero fazer agora E agora eu vou aqui no... na Bone Fortress E vou colocar o Greencane, Greencane? Logo à esquerda, né? Isso, eu vou botar o Greencane logo aqui à esquerda da Bone Fortress E agora, eu vou na entrada do submundo pra chamar o Lark pra ir comigo Como podem ver, é mais um episódio de Caçar Dragão Coré, Larkin, tranquilidade Vamos lá, vamos juntos Fé no pai Fragonfly Agora eu vou direto pra White Forest Esse território de Vandise Que foi inspirado no Van Diesel O Dragão Branco Que também é um nome inspirado no Van Diesel Existe algo nessa floresta que derruba meus sentidos Então o que nós faremos agora? Se você seguir o cheiro, você vai achar o caminho certo Eu vou concentrar em capturar o cheiro Você deveria me liderar Não se preocupe com os detalhes, eu vou ficar bem A Princesa Dragão Vamos indo Então tem que ir pra cá Você está certo? Eu estou sentindo o cheiro vindo dessa direção Então é isso Todo lugar que você for e ele achar que está certo Eu ia falar É, daí mesmo que está vindo Mas se ele falar Não acho que é daqui não Aí não é daí É, pegaram tudo não Você está certa? É por aí mesmo Agora vou cá pra baixo Opa Olha os bichos legais que aparecem Igual aquele maluco que estava na cidade Estava querendo que eu Será que ele queria ser meu pet? Tadinho pros outros Maldade E desgraça Vindo agora pra cá Se está certo é por aí que você sente o cheiro Tá bom Apelido em você Opa Itemzinho Dez Você está certo É daí que sente o cheiro Uh Essa árvore aí é maneira Ela tem muita vida Olha só É, o pessoal chega Ah, eu quero fazer personagem com muita vida O que eu vou fazer? Árvore É sempre assim Ou gorda Olha que fofinho Caterpim Ah, só sentei Pega o item Agora Ah, voltei a ir pra cá mesmo Você está certo É por aqui Nós estamos chegando perto de Vadis Vamos indo Estamos perto do Vin Diesel Você está certo Sentindo o cheiro daí Opa Várias crobas Aran Sam Sam Você está certo O cheiro daí Eu acho que Ué, que isso Lark Então você finalmente chegou tão longe Sierra Onde está Vin Diesel Lark Você não consegue enxergar Será que o Drakonis está tentando fazer? Ele não ordenou você a matar os dragões por vingança Ele está tentando sugar energia de mana O monte de todo o poder do mundo Eu não sei disso Tolo Você não vê o que aconteceria se Drakonis retornar à superfície? Para conhecer a Lark Se Drakonis retornar à superfície Então eu O Cavaleiro dele Vou retornar também O que você está dizendo? Por favor, Sierra Não interfira Eu sou um dragão Meu dever é proteger a ordem do mundo Igual no mestre O dragão Eu não posso deixar ninguém Acabar com a ordem do mundo Mesmo que seja meu irmão Ah, faz sentido Vocês se parecem um pouquinho Pare, Sierra Meu mestre Um irmão, irmão Não devem derramar sangue O sangue que eles partilham Vin Diesel Me fala onde está a pedra de mana Então você vai Encontrar o mesmo fato que os outros dois dragões Lark Entendi A pedra de mana está logo à frente Bom dragão Vá, Lark E veja o erro com sua própria maneira Isso aí está certo Que aprendi errando Eu logo logo estarei livre Claro, também o Gakonis vai ser livre Mas eu tenho um plano Não se preocupe se erra Seu trabalho foi completo Você não precisa ficar mais comigo Isso é tudo que eu posso lhe dar Ele conseguiu um Lorimar Iron E com esse item aí que eu vou fazer uma armadura Medíocre Parece que você foi carregado dentro disso Mas não tem como voltar atrás agora Se Dracones não for parado O mundo vai sofrer nas mãos dele Eu sei Que isso pode soar estranho Mas Você não deveria virar as costas nisso Muito obrigado Medíocre Eu quero pedir um favor pra você Mostre-me os seus poderes Opa Ah, contra ela Opa, acertei a bifuda Achei que iria errar Opa Ele também Pra vencer os dois Ei, 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 ei Ah, rapaz É muito bom ver esses bichos gigantescos dando cambalhota pra caramba fazendo uma porrada Ué O teu pé? Tá Não tanto assim Plou, 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 plou Ah, merda Eu usou o golpe junto de mim Mas pelo menos eu tava um pouco imortal Mas vida que segue É isso ai, venci os dois Lambi os dois na porrada Assim como eu pensei Os seus poderes são excelentes Eu quero que você vá atrás de Lark Meu mestre Eu vou ficar bem se erra Você deve salvar Lark e Medíocre E é isso ai É isso ai É isso ai Mais uma missão finalizada Agora eu vou pra casa Pra contar fofoca pro meu cacto Ah, finalmente cheguei em casa Agora vamos lá Subir as escadas E falar sobre o meu dia Com o meu cacto Pra ele botar no seu Diário 100% vegano Produzido pelas limpeza As escamas Eu não entendi o que ele falou Não, acho que é uma coisa Sobre ter um cachorro Eu acho que é bom Seria legal ter um cachorro E é isso ai Eu vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo Mais um episódio Com mais uma missão Porque eu to fazendo cada episódio Uma missão E é isso Até o próximo vídeo É nóis E é isso ai